O mundo, alguns até nem entendem, né? Mas o fato é que a partir do momento que nós nos julgarmos ao Senhor, em nossas vidas, no nosso coração, nós não somos mais o mesmo. Tudo que me deu é ficar para trás, ficou para trás, e tudo se faz novo em nossas vidas. Por isso nós estamos dando bastante alegria, bastante força, com palmas, porque Ele é digno de toda hora e de toda vida. E de dizer que eu não sou mais o mesmo, ok? Eu não sei por isso, a partir do momento que nós nos julgarmos que nós nos julgarmos, agora que eu nãojenigeno, por isso nós não sabemos o mesmo, ok? Na vanidade, eu não tô mais o Brasil, todo limpe o dom Eu não tô mais o Brasil, 18 mil mil Eu não tô mais o Brasil, Quesado tô pra mim Ô, 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 ô Eu não tô mais o Brasil, Quesado tô pra mim Eu não sou mais, meu irmão Nem tá melhor, tô feliz Oh, 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 tô feliz Eu não sou mais o mesmo, ninguém está melhor com que mim Oh, sou feliz, oh, sou feliz, oh, sou feliz, oh Eu não sou mais o mesmo, tudo bem me mudou Eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz Eu não sou mais o mesmo, ninguém está melhor com que mim Oh, meu filho, oh, meu filho, oh, meu filho, oh